Então, vamos prosseguir aqui com a nossa aula de conversores analógicos digitais e digitais analógicos. A gente já viu lá os digitais analógicos, falta ver mais algumas questões, uns resuminhos e os analógicos digitais. Então, algumas especificações genéricas de conversores digitais analógicos, eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui um ponteiro. Então, eu tenho aqui a minha resolução. A minha resolução, ela pode ser dada em volts, eu posso ter uma resolução em volts, em bits ou na forma de uma equação, que é normalmente encontrada em folha de dados. Então, você vai encontrar em várias formas e daí vai ter que saber, entender o que é cada uma delas. A resolução te diz o quão fina é a sua conversão. De precisão e exatidão são dois conceitos que tem mais a ver com medidas. Então, a exatidão sempre é o quão perto você chega da sua medida real com a sua conversão. Por exemplo, aqui você tem um conversor de digital para analógico. Se você tem aqui um valor 3 e você chega a 3,5, a sua exatidão ali seria, você teria um erro ali de meio. Então, é o quão, porque isso aqui é 3, é o quão perto, o quão próximo você chega perto do valor real, o valor que você acredita que é real. A precisão tem mais a ver com quantos dígitos você tem para representar aquela determinada variável. Por exemplo, não adianta nada, a precisão, por exemplo, pode ser de 0,1 volt. Então, você pode ter, você pode representar aqui de 0,1, 0,1 volt, você pode ter 3,4, 3,5, 3,6, 3,7. Você tem lá uma precisão ou discriminação, resolução de 0,1 volt. Tudo bem, você tem lá uma precisão boa, mas se quando você entra 3, você sai com 3,7, você pode ter uma precisão boa, mas a sua exatidão pode não ser boa. Entende? Você errou o valor verdadeiro. Então, isso aqui tem a ver com os valores de medidas, com teoria de medidas. Precisão e exatidão, sempre é bom a gente saber o que significa. Erro de offset, eu vou explicar aqui de forma genérica. Você tem aqui um determinado, por exemplo, um amplificador qualquer, um amplificador qualquer, onde você tem ali um VI e você tem um VO. Ele faz uma operação aqui. Se esse VI for igual a 0, essa operação aqui que ele faz, se ele não for um somador, se for simplesmente um amplificador, ele multiplica. Esse meu VO deveria ser o VI multiplicado por um valor. 0 vezes 0, deve ser 0. Quando não sai 0, eu digo que ele tem um erro de offset. E existem várias maneiras de você compensar esse offset. Vocês aprendem lá como compensar em vários tipos de circuitos. circuitos de amplificadores operacionais, amplificadores com transistores bipolares, efetes, etc. Cada circuito tem um jeito. Os digitais também têm sua maneira de compensação, geralmente na folha de dados de cada tipo, de cada CI, de cada arquitetura de circuito, tem uma maneira ali de compensar. Então, é um conceito simples. Erro de offset é um erro que é a diferença para o 0 que teria na saída, quando a sua entrada é 0. Também tem aquilo lá. A gente aprendeu lá que os DACs, você entra lá uma palavra digital. Se você entra em uma palavra digital, então tem aqui 0, 0, 0. Esse aqui representa 0, 0, 1. Essa aqui representa 0, 1, 0. 0, 1, 1. 1, 1, 0, 0. 1, 0, 1. 1, 1, 0. E 1, 1, 1. O ideal é que todos esses degraus, isso aqui, se fosse uma escada, isso aqui seria o espelho da escada. Tem o degrau e tem o espelho. Então, o espelho é a altura de cada degrau. O ideal é que a altura de cada degrau, quer dizer, esse nível de tensão, isso aqui é uma tensão, né? Esse tamanho aqui de tensão fosse igual para cada palavra, tá? Nesse caso aqui, ó, este valor aqui, ele é maior do que os outros, tá? Isso aqui causa um erro pontual. Então, uma determinada palavra aqui, entre 4 e 5, a gente tem um erro. E isso aqui pode acontecer, por exemplo, nessas redes que nós estudamos, se um resistor tiver uma diferença para os outros, né? Ele pode causar... a gente pode estudar aí, nas curvas, nos exercícios, o que acontece se um resistor tiver uma diferença? Que efeito ele faria na escadinha, né? Aliás, fica aqui um exercício, né? Então, a gente vai pegar ali, tanto na rede R2R, quanto nos resistores ponderados, ponderados, tá? Para 4 bits, tá? Já fica um exercício proposto aqui. Para 4 bits, você coloca lá... Usa sempre resistores de 1K, tá? Para esse de ponderados, de R2R. Então, ficaria 1K e 2K, né? E aqui, ponderado, você vai usar 1K, 2K, 4K e 8K, né? E você, por exemplo, pega um deles aqui. Então, um daqueles que entram aqui, né? E coloca um valor diferente, tá? Pega um desses aqui e coloca... Faz lá, põe duas vezes e depois põe metade dele. E daí estuda o comportamento que ele vai dar na escadinha de saída, tá? E aqui, a mesma coisa aqui para esse aqui, né? Num dos caras ali, você dobra ou diminui por 2. E estuda o que vai acontecer, tá? Então, o primeiro exercício aqui é proposto... A gente até pode resolver depois, mas tentem resolver, a gente resolve depois lá em aula, beleza? Agora, os conversores analógicos para digitais. Então, a gente estava vendo aqueles digitais analógicos, que são bem simples, dá para a gente fazê-los simplesmente com resistores e amplificadores operacionais, né? Claro que tem, dá para a gente comprar já pronto com os circuitos integrados. Mas eles são bem simples de fazer. E existem vários tipos do analógicos digitais. Os analógicos digitais são aqueles que você entra com uma entidade analógica, um valor analógico de entrada, e ele vai te dar uma palavra digital de saída. Então, tem vários tipos, né? Tem os tipos capazes de uma conversão instantânea. Aqueles que você entrou, ele já está apresentando a palavra na saída. Existem aqueles que sempre vão durar ao mesmo tempo. Por exemplo, sempre em meio segundo ele te dá a palavra. Não importa qual seja a palavra de entrada, em meio segundo ele te dá a palavra. Existem aqueles que o tempo de conversão depende da palavra de entrada. Se for um volt, ele converte mais rápido. Se for lá 15 volts, ele leva mais tempo para converter. A gente vai ver todos esses tipos. E também tem várias tecnologias, vários modos de conversão. Existem lá os paralelos, existem cereais, existem os rampas simples, rampas duplas, aproximação sucessivas, e outros aí que a gente vai ver, né? Então, a gente vai começar aqui, nessa de hoje, pelo ADC Rampa Simples. Então, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem um comparador, né? O que é um comparador? Vamos entender os pedaços aqui, né? O que é um comparador? Um comparador é um cara que, se VI, vamos colocar aqui o V menos, né? E aqui vamos colocar o V mais, tá? Então, vou colocar. Se o V mais for maior que o V menos, o VO é igual a VH. Se o V mais, se aquilo que está entrando aqui no mais for menor do que aquilo que está entrando aqui no menos, for menor do que o que está entrando aqui no menos, aqui vai sair o VL, tá? Isso é o que faz um comparador. Então, o circuito comparador é feito com amplificador operacional. É praticamente o único circuito com amplificador operacional que não tem realimentação. Beleza? Então, o que ele faz aqui é isso, tá? Se o que está entrando na entrada não inversora for maior, sai a alimentação aqui. Então, vamos supor aqui. Nesse caso, sai 1. Se, e aqui, né? E a gente sempre pensa em 1 e 0 quando é digital, né? O VH seria o equivalente a 1 e esse aqui seria o equivalente a 0, tá? Então, o que ele faz é isso, é um comparador. Esse EOC, EOC é o meu End of Conversion. Sempre que aparecer EOC é End of Conversion. Acho que é assim que escreve. É uma coisa que indica final, final de conversão. Quer dizer, é um sinal que vai indicar quando a sua conversão chegou ao final. que é essa linha aqui, tá? Essa linha aqui. O valor digital 1 ou 0 que tiver nessa linha é que vai comandar esse circuito. Se ele está convertendo ou se ele já parou de converter. Isso aqui é uma porta E, simplesmente uma porta E, né? É uma porta E, daquelas antigas, né? Simplesmente uma porta E, beleza? De três entradas aqui. Uma delas é essa final de conversão. Uma das entradas é uma entrada aqui de clock, tá? Que eu tenho esse clockzinho aqui, tá? Eu tenho um clock, que é um clock que está correndo solto aqui, tá? Esse clock aqui vai passar, obviamente, se isso é uma E, quando isso aqui tiver 1 e aqui dentro tiver 1, o clock, que é esse cara aqui, ele passa, tá? É assim que funciona, tá? Quando esse sinal de conversão tiver 0, parou o clock. Daí para todo o circuito, tá? Quando aqui tiver 0 também, né? Então, já vamos ver aqui, ó. Pra aqui dentro ter 1, aqui vai ter que ter 0, né? Então, para que o clock funcione pro circuito estar rodando, aqui tem que ter 0. Então, o que é essa linha aqui? Essa linha aqui, ela vem desse cara aqui, que é o start. O start é um sinal de 1 aqui, ó. É um sinal de 1, que é esse sinal aqui, ó. Esse sinal de 1 aqui, ó. Esse start. O que faz esse start? Esse start dá um sinal de 1. Então, quando eu jogo 1 aqui, eu vou jogar o 1 aqui, ó. Esse aqui é uma entrada de reset. Tá? Esse cara aqui é o reset. O reset em 1, ele vai resetar. O que significa resetar? Ele vai zerar tudo. Aqui, a gente tá vendo que existe um loop aqui, e o fluxo do sinal está pra esse lado, aqui, ó. Aqui tá todo mundo indo pra esse lado, tá todo mundo indo pra esse lado. Então, eu vou resetar quem? Eu vou resetar esses saídas aqui, né? Isso aqui, o que é um CTR? Um CTR, a gente já viu lá das aulas assíncronas de simbologia IEC. Aliás, aqui tá misturado essas simbologias, né? Essa porta IE aqui, ela deveria ser uma porta IE assim, né? Essa entrada aqui deveria ser assim, a outra entrada aqui, a outra entrada assim. Ficaria tudo certinho, né? Essa entrada aqui, que é uma entrada inversora, é assim na simbologia IEC. Então, até peço desculpas que dê uma misturada aí, né? Mas eu mostro como os livros geralmente mostram por aí. Até pra vocês não estranharem muito lá. Ou não estranhar muito aqui, porque poucos livros desenham puramente na simbologia IEC, que é a simbologia que deveria ser adotada. Então, aqui, eu vou resetar tudo. Então, o sinal de start é que start significa o quê? Inicializar. Inicializar. Ele starta tudo, ele começa tudo. Então, quando eu zero isso aqui, esse cara vai zerar, esse sinal vai subir por aqui também, ó. Ele vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Aqui tem um 1. Este 1 vira 0 aqui dentro. Este 0 não deixa passar nada, tá? Então, não passa nenhum clock aqui. Daí, durante a não passagem do clock, eu reseto aqui. Quando isso volta pra esse meu estado zero, o clock passa, ele passa a fluir. Normalmente, ele passa a passar pra cá. Daí, ele chega pra cá, o clock. Normalmente, quando isso aqui já tá em zero. Quando tá em zero, aqui tá 1, tá passando isso aqui, tá passando tudo, daí o circuito começa a funcionar. Beleza? Então, o start, start, ele inicializa tudo, que é esse ponto aqui, tá? Vamos ver outros pedaços. Então, isso aqui, o CTR é um contador, contador, né? Aqui, isso aqui é um registrador. Registrador. Ele poderia ser também desenhado, por exemplo, dessa maneira aqui, né? Desculpa aqui, como se fossem 4 flip-flops do tipo D. Podiam ser lá 4 flip-flops do tipo D. Simplesmente assim, ficaria até esse aqui na simbologia IEC, né? Que é um registrador, beleza? E ele registra o quê? Quando aqui dentro estiver em 1. Aqui dentro estiver em 1 é quando aqui estiver em 0. Aqui vai estar em 0 quando este cara aqui estava em 1 for pro 0, tá? Então, aqui, ó. O end of conversion, ele fica em 1, fica em 1, fica em 1. Então, quando ele for pra 0, eu tenho o final da minha, o final, final da conversão. Tá? Então, enquanto ele está alimentando com o meu clock, esse contador está contando. Então, ele vai 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, então, 0, 0, 0, 0, ele vai estar lá 1 volt. 0, 0, 0, 1, 0, desculpe, ele vai estar lá 2 volts. 0, 0, 1, 1, 3 volts. E assim por diante, tá? Tá? Isso aqui é o quê? Um DAC. Ele é um conversor digital para analógico. Então, a gente tem que pensar que ele faz essa conversão aqui. Se entra zero, ele sai zero volts. Se entra um, ele sai um volt. Então, no começo aqui, sai zero. Aqui eu tenho zero volts, eu tenho VI. É isso que vai comparar o que está saindo desse DAC com o que está saindo aqui. Geralmente, a gente pensa... Aqui existe ainda uma terceira possibilidade. Quando o V mais é igual ao V menos. A gente sempre tem que pensar o que é que vai acontecer nessa possibilidade. No caso do zero e um, no caso de um comparador verdadeiro, quando o V mais for exatamente igual ao V menos, ele vai estar exatamente entre VH e VL. Então, se ele estiver sendo alimentado entre mais 12 e menos 12, ele vai estar em zero. Se ele estiver sendo alimentado entre zero e 5 volts, vai estar em 2,5 volts. Então, a gente teria que pensar assim, mas tem que estar exatamente igual. Qualquer flutuaçãozinha ali, ele decide para 1 ou para zero. Normalmente, a gente coloca alguma coisa somando aqui. Se a gente quer entender aqui, a gente bota lá menos 0,1 volts ou mais 0,1 volts só para quebrar, para ajudar a gente a fazer a lógica. Não sei se vai ser necessário aqui. Vamos ver aí para frente o que vai acontecer. Então, vamos ver se a gente viu já tudo. O registrador, o contador, o DAC. Aqui ele vai contando. Então, quando a contagem parar, quando a contagem parar, essa contagem vai ficar parada aqui e, como ela está sendo apresentada também aqui nessas linhas, ela vai ser registrada e mostrada na saída. Então, você vê, quando a lógica do circuito achar que isso aqui chegou perto disso, ele vai parar numa palavra digital que está próxima dessa palavra de entrada. Esse é o princípio de funcionamento. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Vamos supor que aqui esteja entrando 2 volts. 2 volts. Isso aqui está 2 volts. E que eu tenha lá já passado a minha inicialização. Se eu passei aqui, o meu 1 já estou em 0. Se eu passei a minha inicialização, eu já estou aqui nessa condição. 0, 0, 0 e 0. Vamos supor que este aqui seja o bit mais significativo, este aqui o menos significativo. Então, se eu tenho isto aqui, quanto vai ser o meu VIX? Se aqui está entrando 0, 0, 0, 0, 0, 0, aqui vai sair 0 volts. Se aqui tem 0 volts, aqui eu tenho 0 volts. Se aqui é menor do que aqui, quando nessa entrada é menor do que essa, eu saio o VH, que nesse caso vai ser 1. Então, eu tenho 1 aqui. Esse cara aqui já é 0. Então, aqui é 0. Desse lado aqui é 1. Desse lado aqui é 1. Então, o meu clock, ele está passando. Se meu clock está passando, aqui eu estou colocando. O meu clock está... Esse contador aqui é na subida. Então, eu vou colocar o meu clock aqui. Então, quando chegar a minha próxima subida, eu vou para o próximo estado. Então, eu estava 0, 0, 0, 0, 0. Cheguei aqui na próxima subida do clock, o clock aqui. Eu vou para... O menos significativo é esse de baixo. Eu vou para 0, 0, 0, 1. Então, 0, 0, 0, 1, eu vou ter 1 volt aqui. Aqui estava entrando 2 volts. Aqui continua, aqui continua 1, Então, aqui continua. Se aqui tem 1 volt, aqui tem 2. Aqui vai continuar. Quanto? 1, tá? Porque este ainda é maior que este. 1 volt, o clock passa. Tá? Então, tudo fica... Tudo fica na boa. Então, aqui ficou em 0 volts. Aqui é 0 volts. Aqui ficou em 1 volts. Tá? E o próximo clock vai chegar aqui. O próximo clock vai chegar aqui. Então, foi para 0. Ele foi para 1. E... Então, chegou um clock. Chegou o próximo clock. E eu vou para o meu 2 volts. Tá? Então, eu cheguei para 1 e fui para o 2. 2 volts. Então, aqui chegou a 2 volts. Aqui é um valor de entrada. O valor de entrada meu era 2 volts. E aqui chegou a 2 volts. Aqui, a gente sempre faz ali uma concessão. Chegou 2 volts. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Mesmo a gente considerando que deu igual, isso aqui não vai mais ser o 1, né? Também não vai ser o 0. Vai ser alguma outra coisa aqui, né? Então, aqui chegou em 0, 0, 1, 0. Então, nesse caso aqui, a gente poderia pensar em colocar uma coisa aqui, um somadorzinho aqui, sempre de... Só para não confundir, de mais 0, 1 volts, né? Devia ter colocado mais. Mas... Ou a gente pode... Fazer um combinado aqui, que para esse conversor, que é o que se faz normalmente, né? Que para esse conversor, quando for igual, ele muda o estado, né? Então, nesse caso aqui, ele vai mudar o estado. Então, se 2 volts é igual a 2 volts, aqui vai mudar. Vai mudar o estado. Então, esse cara aqui, que estava em 1, vai para 0. Estava em 1, vai para 0. Então, sempre que chegar, sempre que igualar, a gente toma essa decisão ali, né? A gente sabe que o comparador não funciona direito quando as tensões são exatamente iguais. Mas, a gente faz essa concessão aí. Foi para 0. Se aqui foi para 0, vamos ver o que acontece. Se aqui, então, ele já tinha ido para 2, né? No último clock. Aqui foi para 0, não vem mais clock. Não vem mais clock. Então, o que foi para 0? O que vai acontecer aqui? Ele foi para 2, 2, 0. Esse cara aqui abaixou. Quando esse cara aqui abaixou, ele foi para o 0. Esse cara aqui, o 1 interno dele, manda registrar. Então, quando ele chegou no 0 aqui, ele foi para o 1 aqui dentro. E o que estava presente aqui, que era... Aqui está ao contrário, né? 0, 1, 0, 0. Porque este é o bit menos significativo, nesse caso aqui. Porque está invertido. Ele vai gravar e vai mostrar na saída isso aqui, que é a palavra 2, tá? 2 é binário, né? Que é a palavra 2 binário. E daí ele trava. Isso aqui está em 0, não passa mais o clock para cá, tá? Não passa mais o clock para cá e ele trava, tá? Ele trava e aqui fica travado. Beleza? Aqui fica travado. Então, quando chegar nesse caso aqui, ó. Quando chegar nesse caso aqui, o meu sinal de final... O meu sinal de end of conversion, ele vai para 0 e trava tudo. Beleza? Não existe mais clock também, tá? O clock aqui existia. Não existe mais clock também. Aqui o clock. Não existe mais clock também. Então, ele trava. Tá? Essa aqui é... Esse exceto é só para apontar que é a palavra de saída. Então, o que vai acontecer aqui nesse caso? Se eu quiser começar de novo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um restart, tá? O que acontece é que quando você tem lá um equipamento, você vai montar um circuitinho aqui, que vai dar lá os pulsos, que de vez em quando, restarta a sua contagem, tá? Restarta a sua contagem. Esse caso aqui, ó. Você vê. Ele deu um, dois, deu poucos clocks, ele já chegou. Se a tensão fosse maior, o que que acontece? Vamos restartar de novo aqui, vamos ver o que que acontece. Vamos restartar de novo, tá? A gente vai dar um restart. Esse cara vai para 0, 0, 0, 0. Nós vamos começar aqui do 0, 0, 0, 0, 0, menos significativo aqui, tá? Então, nós restartamos de novo, aqui o clock, né? Outro clock aqui, restartamos de novo e vamos colocar aqui 5 volts, 5 volts, tá? Ou, vamos colocar uma outra, vamos colocar aqui 4,9 volts, alguma coisa quebrada, né? 4,9 volts. 4,8, 4,7, 4,9 volts. Se aqui está em 0, aqui vai ter 0 volts, tá? Aqui, começou, ele resetou tudo isso aqui, depois que ele voltou aqui para o 0, ele habilitou aqui 1, isso aqui também foi para 1 e o clock aqui, então, está funcionando, tá? Então, eu vou encontrar isso aqui, e ele normalmente vai para o 1 aqui, tá? Então, ele vai para a próxima contagem, que é o 0, 0, 0, 1, e aqui vai aparecer 1 volt, tá? Que é esse 1 volt aqui, então, ele vai 0, 0, 0, 0, 0, desculpa, 0, 1, 0, 0, 1, Aqui é 0, 0, 0, 1, tá? Ele foi para esse aqui, aqui ficou 1 e aqui ficou 4,9, né? 4,9 é maior que 1, então aqui vai ter 1, tá? Se aqui vai ter 1, ele vai ter o clock de novo. Vamos para o próximo estado, esse cara vai contar de novo. Então ele vai para o 0010, tá? Então aqui o 0000, esse aqui 0001, esse aqui 0010, tá? Então ele vai para o 0010 e ainda vai estar em 1, porque aqui tem 4,9, 0010 é 2. 4,9 é ainda maior do que 2 volts, portanto isso aqui fica 1. Fica tudo como estava, o clock está passando e esse contador vai ser incrementado de mais 1. Ele vai para, está em 2, vai para 3. Então vamos fazer ele ir para 3 aqui, tá? Então ele tem aqui o 0, o 1, o 2, daí ele vai para o 3 aqui. Vai para o 3 aqui, tá? Então até isso aqui pelo menos ele vai funcionar. O ender conversa até aqui pelo menos está funcionando. Aqui vai sair 3 volts, aqui 4,9 volts. 4,9 volts ainda é maior do que 3 volts. Saída é 1, tá? De novo, aqui está 1, aqui está 1, aqui está o clock, o clock está passando. Esse cara vai ser, vai incrementar de novo, tá? Então 0, 1, 0, 0. Então foi o estado 0, foi o estado 1, foi o estado 2, foi o estado 3. Agora eu vou para o estado 4, tá? O estado 4 é 0, 1, 0, 0. Até esse estado aqui, esse cara chegou em 1. Então aqui saiu 4, certo? 4 aqui tinha 4,9. 4,9 ainda é maior do que 4, portanto essa saída ainda é 1, tá? 1, 1 e clock, o clock ainda está passando. Portanto isso aqui que estava no 4 vai para o 5. Então vamos dar mais um passo. 0, 1, 0, 1, tá? Então foi para o 0, foi para o 1, foi para o 2, foi para o 3, foi para o 4 e foi para o 5. O 5 é 0, 1, 0, 1. Então pelo menos até aqui, esse cara foi. Se eu entro com a palavra 5 digital, eu vou sair com 5 volts. Lembra que eu estou supondo que o K desse cara é igual a 1, quer dizer, 1 vezes o 5 vai dar 5 volts. Esqueci de falar isso, mas a gente supõe isso. Claro que tem essa coisa ainda, né? Existe o K desse cara ainda. Então aqui tem 5 volts, aqui tem 4,9 volts. 4,9 volts, agora ele é menor. Aquilo que está entrando aqui é menor do que aquilo que está entrando aqui. Então a saída agora vai para 0. Se a saída vai para 0, 0 e qualquer coisa vai dar 0. Então o clock não passa. O clock travou aqui. Então eu travei nessa palavra. Se isso aqui foi para 0, ele estava em 1, foi para 0. Esse sinal aqui, ele é apresentado nessa entrada aqui. Ele foi de 1 para 0. Aqui tem uma inversão, ele foi para 1 aqui. Este 1, quando aqui internamente vai para 1, ele registra o que tem aqui, que é 1, 0, 1, 0. Só lembrando que aqui eu desenhei invertido. Esse aqui é o menos significativo, né? E esse aqui é o mais significativo. E aqui sai a saída 5 digital, né? Binário. Ou digital aqui. Beleza? Então o 5, nesse caso aqui, é a palavra digital mais próxima de 4,9. Você pode até ver. Qualquer palavra... O último número aqui foi 4. Qualquer palavra... Qualquer tensão entre 4... Entre 4,01 e 4,99 aqui, ó... Qualquer palavra desse tamanho aqui vai dar essa palavra aqui. 5. Beleza? Só do 5,1 até o 5,99 até o 6, sei lá, vai dar a palavra 6. Tá? Então você já pode ver aí, por exemplo, qual é o erro. Qual que é o maior erro que você tem. O maior erro que você tem, por exemplo, é você dar a palavra, por exemplo, 6, de VO, né? De saída, né? Saída. Quando o VI é 5,0001. É praticamente aí, o erro é de 1 volt. 1 volt da palavra. Beleza? Então é mais ou menos assim. Então, a pergunta que eu faço aqui. Vocês viram lá, nós levamos 1, 2, nós levamos do 0, 1, foi para 2, foi para 3, foi para 4, foi para 5. Foi o tempo de 5 clocks para a gente chegar nessa conversão. Quando a gente entrou com 2, foi para 1 e foi para 2. Foram 2 clocks para chegar no final da conversão. Então, este conversor rampa simples, ele é um conversor. Então, aqui, este conversor, este ADC, tem o tempo de conversão dependente de VI. Então, se o VI aumenta, o tempo de conversão aumenta. Então, para 5 volts, a gente viu que deu 5 clocks, para 2 volts deu 2 clocks. Então, essa é uma característica desse tipo de conversão. Do rampa simples, a gente vai ver que o rampa dupla é também uma coisa parecida. Não é exatamente a mesma coisa, mas é parecido. E daí você pode pegar aqui esse exemplo, copiar aí no seu caderno e tentar fazer para outras tensões. Obviamente, você pode fazer com, como tem 4 bits, supondo um K aqui de 1. Por exemplo, se o K for igual a 1, você pode fazer com VI entre 0 e 15 volts. Por exemplo, se o K for igual a 1, você pode ter tensões de entrada de 0 até 7,5 volts, 7,6, 7,6... Tem que fazer os cálculos ali até quase 8 volts. Vamos supor, se o K for igual a 0,1, você tem uma discriminação muito maior também. 0,1, quando você tiver a palavra 15, você vai ter 1,5 volts. Então, de 0 até 1,5 volts, você vai poder ter na entrada e saída. O seu erro vai ser menor, a sua discriminação vai ser maior, mas a faixa que você consegue converter é menor também. Beleza? Até o próximo conversor.